O sol nasce de frente pro rancho, a florada do IP no terreiro Solta flores douradas no ar, canta triste o jaotão madeiro O meu peito velho chorador tem saudade dos tempos primeiros Quando eu vivia carreando, era estradeiro de muitas pousadas, vida apaixonada Rei dos boiadeiros Como o rio que percorre a invernada, suas águas regando a saudade Foi assim que correu meu galope, a ribada deixei a vaidade Os amores de um boiadeiro não amarram peão de verdade Amei todas como um beija-flor Em toda cidade tive uma paixão, parti coração Adeus mocidade A famosa espora de prata, o meu laço de couro trançado Se perderam com a minha tropa esquecida em corrais do passado Na estrada deixei meus rebentes, os amigos ficaram de lado Eu voei como faz a perdiz, em campo cerrado As ação ligeira, mas nas ribanceias Se essa minha viola falasse, nessas cordas tão bem afinadas Certamente ia dizer, boiadeiro morre com a boiada O que resta é uma grande saudade De velhice ficou disfarçada É a balança do tempo cruel De vida pesada não erra seu peso Pois agora mesmo Eu pego outra estrada Eu nasci numa data feliz Bem depois do dia dezesseis Por eu ser um menino sem pai Fui criado com Titio Inês Titio era Cuiabão Nessa lida também me criei Ele era criador de gato No seu regime me acostumei Tinha laço, coro de mateio Não escavavam a rei do mangueiro Eu deixava correr 30 dias por mim E viajei pra Mato Grosso Na comitiva de um calabrez Titio me deu um borro pampa Que atendia por nome troqueis Foi tirado da tropa Rio Grande Outra escolha melhor não achei Eu deixei pra mostrar minha ciência Quando lá em Mato Grosso eu cheguei Eu bandei a rébia do pampa E o laço pegou pelas pampa Eu aberrava na xincha Depois da guanileira Minha três mocinhas na janela Juviliana, 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 Clarice e Inês Uma delas estava amigavando Aulistinha ainda surra a vocês Coiabana, Juviliana, Torreira e Mato Grosso Foi o Abano que O Zéu achadão No meu trinta nas fintas eu batiei Pra mostrar minha ciência melhor Por capricho mistiça eu soltei, ele tinha as guampa revista E o laço escapou da cabeça, pelas duas mãos eu lacei outra vez O patrão me chamou lá pra dentro, eu entrei com meu jeito cortês Eu entrei no salão de visita, lá fiquei rodeado das três Perguntou qual era a mais bonita, vejam só que a por eu passei Respondi todas três são iguais, foi do jeito que eu desaparei A mais velha é uma flor do campo, a do meio é um cravo vermelho A mais velha é uma rosa quando está de ver Foi na hora da despedida, foi preciso falar um português O meu coração ficou roxo, foi da cor de um alho chinês Eu deixei pra dar meus três suspiros, quando o porto pra cá atravessei As meninas me escreveram cartas, brevemente a resposta eu mandei Vou tomar linha Sorocabanda, quero ver as três Eu lembro e tenho saudade do tempo que vai ficando Do tempo de boiadeiro que eu vivia viajando Eu nunca tinha tristeza, vivia sempre cantando Mês e mês cortando estrada no meu cavalo roando Sempre lidando com gado, desde a idade de quinze anos Não me esqueço de um transporte, seiscentos bois boiabando No meio tinha um boi preto por nome que souberano Na hora da despedida, o fazendeiro foi falando Cuidado com esse boi que nas guampas é liviano Esse boi é criminoso, já me fez de ferro susano Tocamos pelas estradas, naquilo sempre pensando Na cidade de barretos, na hora que eu fui chegando A boiada estourou, só via gente gritando Foi mesmo uma tirania na frente, o soberano Ó o começo da cidade, as portas foram fechando Na rua tinha um menino de cerca e estava brincando Quando ele viu que morria de susto foi desmaiando Coitadinho de Bruçor na frente do soberano O soberano parou, ai, em cima ficou bufando Rebatendo com o chifre, os bois que vinham passando Naquilo o pai da criança de longe vinha gritando Se esse boi matar meu filho, eu mato quem vai tocando Quando viu seu filho vivo e o boi por ele velando Caiu de joelho por terra e para Deus foi implorando Salve meu anjo da guarda, neste momento tirando Quando passou a boiada e o boi foi se retirando Veio o pai desta criança e comprou o soberano Esse boi salvou meu filho, ninguém mata o soberano Vou contar a minha vida do tempo que eu era moço E uma viagem que eu fiz lá pro sertão de Mato Grosso Foi buscar uma boiada, isso foi no mês de agosto Meu patrão foi embarcado na linha Sorocabana Capataz da comitiva era o jocafor da fama Foi tratado pra trazer uma boiada coiadana No baio foi João Negrão, no Tordilho Severino Cé Garcia no Alasão, no Pamba foi Catarino A madrinha e o cargueiro, quem puxava era o menino Eu saí de lambari na minha pesta roana Só depois de trinta dias que cheguei aqui da Uana Lá fiquei namorado de uma malvada baiana Ao chegar em Campo Grande, num cassino eu fui entrando Uma linda paraguaia na mesa estava jogando Bati a mão na gideira, dinheiro estava sobrando Ela mandou me dizer pra que eu fosse chegando Eu mandei dizer pra ela, vai bebendo, eu vou pagando Eu joguei nove partidas, meu dinheiro foi andando A lua foi se escondendo, vinha rompendo a manhã Aquela morena traseira, cheira cor de Roma Solução do milizia Muchacho, lheva-me contigo E te darei toda a minha alma Todo o meu querer Todo o meu carinho Toda a minha vida Os boiadeiros no rancho estavam prontos da partida E uma roseira cheirosa os passaios cantavam A minha besta ruana parece que adivinhava Que sozinha eu não partia Meu amor me acompanhava Eu parti de Campo Grande com a boiada coiabana Meu amor veio na anca da minha mula ruana Hoje eu tenho quem alegra na minha velha chobana Seu moço eu já fui roceiro no triângulo mineiro Onde eu tinha meu ranchinho Eu tinha uma vida boa com a Isabel, minha patroa e quatro barrigudinhos Eu tinha dois bois carreiros Muito porco no chiqueiro E um cavalo bom arreado Espingarda, cartucheira, catorze vacas leiteira E um arroz ao novo banhado Na cidade eu só ia cada quinze ou vinte dias pra vender queijo na feia E no mais tava folgado todo dia Era feiado, pescava a semana inteira Muita gente assim me diz que não tem mesmo raiz essa tal felicidade Então aconteceu isso Resolvi vender o sítio pra ver morar na cidade Já faz mais de doze anos que eu aqui estou morando Como estou arrependido Aqui tudo é diferente Não me dou com essa gente Vivo muito aborrecido Não ganho nem pra comer Já não sei o que fazer Tô ficando quase louco É só luxo e vaidade Penso até que a cidade não é lugar de caboclo Minha filha Sebastiana Que sempre foi tão bacana Me dá pena dar coitada Namorou um cabeludo Que dizia ter de tudo Mas foi ver não tinha nada Se mandou pra outras bandas Ninguém sabe onde ele anda E a filha está abandonada Como dói meu coração Vira sua situação Nem solteira e nem casada Até mesmo minha velha Já está mudando de ideia Tem que ver como passeia Vai tomar banho de praia Tá usando mini saia E arrancando a sombrancelha Nem comigo se incomoda Quer saber de andar na moda Com as unhas toda vermelha Depois que ficou madura Começou a usar pintura Credo em cruz Que coisa feia Volta pra Minas Gerais Sei que agora não dá mais Acabou o meu dinheiro Que saudade da palhoça E eu sonho com a minha roça No triângulo mineiro Nem sei como se deu isso Quando eu vendi o sítio Pra ver morar na cidade Seu moço naquele dia Eu vendi minha família E a minha felicidade Quem passa naquela estrada Vê uma casinha amarela Uma varanda enfeitada E o canário na janela Tem um jardim O pé de jasmin Feliz assim eu vivo com ela Salto da cama cantando Nem antes que o sol esquente No fogão tá me esperando Um cafezinho bem quente Tomo um golinho e vou pro caminho E um cigarrinho E um cigarrinho eu peito contente Quando o sol vai se escondendo Pra aliviar o meu cansaço Vem o caçula correndo Rependura nos meus braços Papai me fala Cadê as balas Dentro do pala Eu levo o maço Minha vida é uma beleza Disse até que eu sou graulo Eu tenho a maior riqueza Meu bando de barrigudo Minha morada não falta nada Com minha amada Nós tem de tudo Agora eu vou pedir A dona felicidade Ela nunca saí Do meu rancho de saudade Se ela atender e eu merecer Feliz você para a eternidade Eu entrei num restaurante Pra tomar uma cerveja Quando um tipo que andeja Encostou-se no balcão Apesar de mal trafilho Pareceu-me inteligente Repedi humildemente Uma batida de limão Mas eu tive uma surpresa No copeiro mal criado Quis dinheiro adiantado Para depois atender Eu, rapaz inteiro ano Dando prova de humildade Satisfeso na vontade Absurda no meu ver O patrão que estava perto Deu razão ao empregado Cabisbaixo e humilhado O mendigo se serviu Demostrando crueldade O dono do restaurante De maneira arrogante Resmungando prosseguiu Eu, de fato, me aborreço Com freguês pés de chinelo E pegando um parabelo Exibiu, depois guardou E o rapaz de olhar manso E o rapaz de olhar manso Nada disse, mas sentiu Outra dose ele pediu Mas primeiro ele pagou Trinta e dois dias de viagem É uma longa caminhada Aparecida do norte Que era o fim desta jornada Nessa altura no recinto Havia bastante gente Com pena do indigente Que muito calmo falou Se eu estou sujo e rasgado É de tanto caminhar Porque preciso pagar Alguém que me ajudou Eu vi minha mãe doente De um mal quase sem cura E com essa desventura Presenti a fria morte Então a Deus fiz o pedido E o milagre foi tão lindo É por isso que vou ir Na parecida do norte Concluindo essas palavras Deixou bem clara a lição Para os dois deu um cartão Com as suas iniciais Sou um forte criador Com as suas iniciais Além de outras riquezas Que tenho em Minas Gerais Pelo meu tipo de andante Eu aqui fui maltratado Mas eu fico obrigado Pela falta de atenção Os senhores dessa casa Não souberam me atender Quando deveriam ter Um pouco mais de educação Eu tinha um companheiro Por nome de Ferreirinha Nós lidava com boiada Desde nós dois rapazinhos Vamos buscar um boi bravo Nos campos do espraiadinho Era vinte e oito quilômetros Da cidade de Bardinho Nós chegamos no tal campo Cada um seguiu pro lado Ferreirinha foi num porto Redomão muito cismado Já era de tardezinha E eu já estava bem cansado Não encontrava o ferreirinha Nem o tal boi de arribada Naquilá vistei o potro Que vinha vindo assustado Sem arrei e sem ninguém Fui ver o que tinha se dado Encontrei o ferreirinha Encontrei o ferreirinha Numa restinga deitado Tinha caído do potro E andou pro campo arrastado Quando avistei ferreirinha Meu coração se desfez Eu rolei do meu cavalo Eu rolei do meu cavalo Com tamanha rapidez Chamava ele pro nome Chameis duro a outras vezes E notei que estava morto Pela sua validez Pra deixar meu companheiro É coisa que eu não fazia Deixar naquele deserto Alguma roça comia Estava-lhe só eu e ele Deus em nossa companhia Veio muitos pensamentos Mas só um que resolvia Pra levar meu companheiro Veja quanto eu padeci Amarrei ele pro peito E no mar o suspendi Cheguei meu cavalo Em baixo e na garra O padeci E com o cabo do cabresto Amarrei ele em mim Saí pra aquelas estradas Tão triste Tão amolado Era um frio de noite E junho Seu corpo estava gelado Ah, era uma meia-noite Quando cheguei no povoado Deixei na porta da igreja E fui chamar o delegado A morte Desse rapaz Mais do que eu Ninguém sentiu Deixei de lidar com o gado Minha inclinação sumiu Quando lembro Quando lembro Esta passagem franguesa Me dá repio Parece que a friagem das costas Ainda não saiu Meu pequeno território O lugar onde eu vivia Nas margens do Rio Tietê Minha velha moradia Contra a minha vontade Tive que vender um dia Por um tal valor venal Bem menos do que valia Eu fui desapropriado De ter foi represado Acabou minha alegria Chegaram os engenheiros Da empresa de energia Foram fincando as balizas Fazendo a topografia Demarcando a barragem Aonde já se previa Lá da varanda de casa Eu a tudo assisti Em pouco tempo fui vendo Tudo desaparecendo Conforme a água subia Larguei tudo De repente fiz a minha mudança Viemos para a cidade Eu, a mulher, as crianças Moro na periferia Moro na periferia Acabou a vida mansa Como eu sinto embaixo d'água Não me sai mais da lembrança A mulher ainda chora Só fala e ir embora Vivemos sem esperança Eu olho e vejo a cidade Com tantas luzes acesas As indústrias trabalhando Cheirando emprego e riqueza Movido pela energia Da força da natureza A fonte que ilumina Toda essa redondeza Me faz lembrar com saudade A minha propriedade Sob as águas da represa Fiquei sem meu sítiozinho Mesmo com os meus protestos Perdi tudo que eu tinha Fiquei sem nada, confesso Hoje eu moro na cidade Num bairro pobre e modesto Totalmente nas escuras Não tem luz nem no acesso De sol a sol todo dia Trabalho de boia fria Esse é o preço do progresso Na fazenda que eu nasci Vovô era retireiro Em criança eu ajudava A prender o gado leiteiro Um dia de manhã cedo Vejam só que desespeio Tinha um bezerro doente A ordem do fazendeiro Mate já esse animal E desenfete o mangueiro Se essa doença espalhar Se essa doença espalhar Poderá contaminar O meu rebanho inteiro Eu notei que meu avô Ficou bastante abatido Por ter que sacrificar O animal recém-nascido Nas lágrimas dos seus olhos Eu entendi seu pedido Pois o bichinho nos braços Bebei pra casa escondido Com ervas e vencimentos Seu caso foi resumido Com carinho eu lhe tratava E o leite que o patrão dava Com ele era dividido Quando o fazendeiro soube Chamou o meu avôzinho Disse você foi teimoso Não matando o bezerrinho Vai deixar minha fazenda Amanhã logo cedinho Aquilo feio vovô Como uma chaga de espinho Mas há sempre alguém no mundo Que nos dá algum carinho E sem grande sacrifício O vovô arruma o serviço Ali no sítio vizinho Em pouco tempo o bezerro Já era um boiado Bonito, forte, tronculto Mancinho e muito ensinado Automóvel do atoleiro Ele tirava os punhados Por isso na redondeza Ficou bastante afamado Até que um dia a noitinha Um homem desesperado Gritou pedindo socorro Seu carro caiu do morro Seu filho ficou pesado O carro da ribanceira O boi conseguiu tirar O menino estava vivo Seu pai disse a soro usar Qualquer que seja a quantia Esse boi eu vou comprar Eu disse ele não tem preço A razão vou lhe explicar A bondade do vovô Veio o seu filho salvar Este lelore valente É o bizerninho doente Que o senhor mandou matar Eu voltei morar no sítio Veja bem como é que é Estou vivendo distante Dos filhos e da mulher Às vezes durmo na túlia Do jeitinho que Deus quer Dormo em cima do algodão Que colhi com muita fé E o meu grande travesseiro Que veio lá do terreiro É um saco de café Voltar para minha terra Sempre foi minha vontade A decisão lá em casa Me machucou de verdade Minha esposa e meus filhos Ficaram lá na cidade Ninguém me acompanhou Ninguém me acompanhou Pra minha infelicidade Mas eu não estou sozinho Hoje aqui no meu cantinho Mora eu e a saudade A família não deu valor Pra quem viveu trabalhando Se eles têm hoje o que têm Sou eu quem estou deixando Nessa terra abençoada Estou colhendo e plantando Aqui tenho quase tudo Só a família está faltando E estou vivendo na partura Mas engolindo amargura Despreza está me matando Fiquei velho trabalhando Posso dizer sem receio E criei todos os filhos Até o caçula que veio Sofri como animal Lá embaixo do arreio A ingratidão da família Me retalhou pelo meio Vivo longe do meu povo Pra eles hoje é um estorvo Quem um dia foi esteio O mineiro e o italiano Vivia as barras dos tribunais Numa demanda de terra Que não deixava os dois em paz Só em pensar na derrota O pobre caboclo não dormia mais O italiano roncava Nem que eu gaste alguns capitais Quero ver esse mineiro Voltar de a pé pra Minas Gerais Voltar a pé pro mineiro Seria feio pros seus parentes Apelou pro advogado Fale pro juiz pra ter dó da gente Diga que nós somos pobres Que meus filhinhos vivem doente Um palmo de terra a mais Para o italiano é indiferente Se o juiz me ajuda a ganhar Lhe dou uma leitoa de presente Retro com o advogado O senhor não sabe o que está falando Não caia nessa besteira Senão nós vamos entrar buscando Esse juiz é uma fera Caboclo sério e de tutano Paulista da velha guarda Família de quatrocentos anos Manda-lhe boa pra ele dará Vitória pro italiano Porém chegou o grande dia Que o tribunal deu o veredito Mineiro ganhou a demanda O advogado achou esquisito Mineiro disse ao doutor Eu fiz conforme lhe havia dito Retro com o advogado Se o juiz vendeu Eu não acredito Joga o meu diploma Fora assim Neste angúlio Não tivemos que ir De fato falou mineiro Nem mesmo eu estou acreditando Ver meus filhinhos a pé Meu coração vivia sangrando Peguei uma leitoa grande Foi Deus do céu Me deu este plano Pra uma cidade vizinha Para o juiz Eu fui despachando Só não mandei no meu nome Mandei no nome do italiano Eu recordo com muita saudade A fazenda onde eu me criei A escola coberta de tábua E a professorinha com quem resudei Meu cavalo ligeiro de cela E as estradas que nele eu passei Tudo isso me vem na lembrança O tempo da infância E longe eu deixei Eu dançava nos fins de semana O bailinho do velho madrão O madongo posava no topo seguro Na rédea manotea no chão A sanfona gemia num canto Com viola, bandeira e violão Minha dama encurtava o passo Sentindo o compasso do meu coração Esse tempo já foi bem distante Tudo, tudo na vida mudou O piquete das vagas leiteiras Cobriu-se de mato Enfim se acabou Os parentes mudaram de rumo Ninguém sabe também onde estou Despedi-me numa madrugada Seguindo a estrada que Deus me traçou Adeus Conceição do Monte Alegre Adeus povo do bairro Cancão Adeus pousada de boiadeiro O abrigo dos piões de Echaburã Lá reside o César Botelho Que demonstra ser meu grande fã Com saudade de todos vocês Eu volto talvez no outro amanhã Desculpe se eu não falei De outras terras que andei Lá pras bandas dias de ser São Mateus também Santa Hida Daquela gente querida Eu nunca vou me esquecer Fazenda da liberdade Quando o coronel vivia Seus colonos empregados gozavam De regalia Mas tudo que é bom se acaba Cada coisa tem seu dia Foi numa tarde de maio O coronel falecia Um preto velho chorou Na hora que o caixão saía Era o pião mais antigo Que na fazenda existia A morte do coronel Seu filho ficou patrão Mas não herdou do seu pai Aquele bom coração Mandou chama ao preto velho E falou sem compaixão Oh, manda você embora Não tenho mais precisão Preciso aqui gente nova Pra tratar das criação Foi mais um golpe doído Na vida desse cristão No palanque da mangueira O preto velho encostou Ali de cabeça baixa Seu passado relembrou De quantos bois Cuiabano nos seus braços Já berrou Quantos potos redorão Sua chilena quebrou Um estalo no portão De repente escutou Um bandaneiro furioso Na mangueira penetrou A filha do fazendeiro Sua prendinha querida Aquele anjo inocente Brincava muito interdida O preto saiu correndo Com suas pernas enfraquecidas Parou na frente do boi Quando deu a investida No chifre do pantaneiro Suas forças foram vencidas Pra salvar a sinhazinha Ele arriscou sua própria vida O fazendeiro correndo O fazendeiro correndo Cinco tiros disparou Derrubou o pantaneiro Mas nada disso adiantou Abraçando o preto velho O coitado ainda falou Mande e benze a sinhazinha Do susto que ela levou Eu preciso ir embora Eu preciso ir embora Minha hora já chegou Eu preto de alma branca Neste mundo descansou Oh, ai Oh, ai Corria rodo no alto meio Da granfinagem Nisto chegou um peão Trazendo na testa O pó da viagem pro garçom Ele pediu a pinga Que era pra rebater a friagem Levantou a mofadinha Falou pro dono Eu tenho uma fé Quando um caboclo Que não se enxerga Num lugar desse Vem pôr os pés Senhor que é o proprietário Deve barrar a entrada De qualquer e principalmente Nesta ocasião Que está presente O rei do café Foi uma salva de palma Gritaram viva pro fazendeiro Quem tem bilhões de pé de café Por este rico chão brasileiro Sua safra é uma potência Em nosso mercado E no estrangeiro Portanto veja que este ambiente Não é pra qualquer tipo Corrampeiro Um modo bem corteiro Responde o peão Pra rapaziada Esta riqueza não me assusta Topo em aposta Qualquer parada Cada pé deste café Eu amarro um boi Da minha invernada E pra encerrar o assunto Eu garanto Que ainda me sobram Com a boiada Foi um silêncio profundo O peão deixou o povo Mais pasmado Pagando a pinga Com mil grosseiro Disse ao garçom Pra guardar o trocado Quem quiser saber meu nome Que não se faça de arrogado É só chegar lá em Andradina E perguntar pelo rei do gado Um ganfino num carro de luxo Parou em frente de um restaurante Faz favor de trocar meu cruzeiro Afobado ele disse para o negociante Me desculpe, mas não tenho trono Mas aí tem freguês importante O granfino foi de mesa em mesa E por uma delas passou por diante Por ver um preto que estava almoçando Num traje esquisito Num tipo de andante Sei dizer que o tal meu cruzeiro Ali era dinheiro Pra aqueles viajantes E o negociante falou pro granfino Esse preto eu já vi tem trocado O granfino sorriu com desprezo O senhor não está vendo Que é um pobre coitado Com a roupa toda amarrotada E um jeito de muito acanhar Se esse cara for alguém na vida Então eu serei presidente do estado Esse mato aí não sai coelho E para o senhor fico muito obrigado Perguntar se esse preto tem troca É deixar o caboclo muito envergonhado Isso o preto que ouviu a conversa Chamou o moço com o modo educado Arrancou da goiá com pacote Com mais de cem flor e abóbora enrolado Um a uma jogou sobre a mesa Me desculpe não lhe ter trocado O granfino sorriu amarelo Na certa o senhor deve ser deputado Pela cor vermelha dessas notas Parece dinheiro que estava enterrado E se o preto não arregalhe o olho É apenas um rastorno que eu tenho guardado Essas notas vermelhas de terra É de terra pura massa a pé Foi aonde eu plantei há sete anos Duzentos e oitenta mil pés de café Essa terra que a água não lava E susceta o Brasil de pé O sertão do multado nos pobres Nunca falta amigo e algumas mulher E é com elas que nós importamos Os tais Cadillac e Forte Chevrolet Pra depois os mocinhos granfinos Andassem se pindo que nem coronel O granfino pediu mil desculpas Rematou meio desenchavido Gostaria de arriscar a sorte Onde está esse imenso tesouro escondido E se é fácil respondeu o pleno Se lanchada tu for sacudido Terra lá é a peso de ouro Mas o seu futuro estará garantido Essa terra abençoada por Deus Não é propaganda lá não fui nascido É no estado do Paraná Aonde que está meu ranchinho querido Ai, ai, ai Oi, o trem Vem surgindo de trás das montanhas azuis Oi, o trem Oi, o trem Vem trazendo de longe as cinzas do velho eão Oi, Jaei vem Fomegando, apitando, chamando quem sabe do trem Oi, é o trem Não precisa passagem nem mesmo bagagem no trem Quem vai chorar, quem vai sorrir Quem vai ficar, quem vai partir Pois o trem está chegando, está chegando na estação É o trem das sete horas É o último do sertão Do sertão Oi, o céu Já não é o mesmo céu que você conheceu, não é mais Vê, oi que céu É um céu carregado, rajado, suspenso no ar Oi, é o sinal É o sinal das trombetas, dos anjos e dos guardiões Oi, lá vem Deus Deslizando no céu entre brumas de mil megatons Oi, olha o mal Vem de braços e abraços contendo romance astral Vou fazer um pedido a Deus Vou fazer um pedido a Deus Refazendo voltar ao presente Meu passado de felicidade A esperança da minha infância E os prazeres da mocidade Porque hoje meu corpo cansado Não suporta o peso da idade Sou a curva do rio que secou Aonde encostou Aonde encostou a ingrata saudade Passa os dias na minha cabana Na soleira da porta sentado Relembrando as cruezas que fiz E o chão que por mim foi pisado Meus cabelos se aparecem em banha E tem gente que acha engraçado Fala que minha pele enrugada Representa o mapa do estado Cada risco que tenho no rosto Retrata o desgosto que tenho passado Se meu Deus não puder devolver O meu tempo feliz de outrora Relevar pra bem longe de mim A tristeza que eu sinto agora E trazer novamente alegria Para o meu pobre peito que chora Eu confesso com toda franqueza Que do mundo prefiro ir embora De joelho eu peço perdão E me dê sua mão ao chegar minha hora Nesta grande batalha da vida Reconheço que sou vencido Na trincheira da desilusão Solitário eu estou escondido Aos amigos eu peço desculpas Se por mim alguém foi ofendido Os meus versos eu deixo gravado E a Deus faço mais um bebido Proteja quem lê poesia seleta Pra esse poeta não ser esquecido